Nesse mundo, poder mágico é tudo e magia é o que alimenta e conecta as raízes da árvore de Clipote, um canal mágico que desce ao abismo onde residem os frutos do mal. Demônios são milagres nascidos do ódio humano e do poder do submundo, e dentre eles, os mais poderosos residem na mais profunda escuridão, pelo menos, é onde deveriam estar, pois hoje, os mais poderosos demônios conectados à árvore estão liberando os seus poderes no mundo humano, através dos seus receptáculos. Os três anfitriões dos demônios de Black Clover, a Tria de Negra, Dante, Vanica e Zenon, têm os poderes mais absurdos e complexos da série, onde poucos podem rivalizar contra o 100% da liberação demoníaca. Quer saber quais são os seus poderes e o real nível da Tria de Negra? Então, se lê que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje, trazendo mais um vídeo de Black Clover falando da Tria de Negra, explicando os seus poderes, os seus demônios. Acho que até descobriu o nome do demônio do Zenon e assiste até o final, porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscritão mangalático aqui do canal, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos da Tria de Negra. Então vamos lá, o que é a Tria de Negra? Dante, Vanica e Zeron são conhecidos coletivamente como a Tria de Negra. Eles estão atualmente possuídos por poderosos demônios e são os governantes atuais do Reino de Espadas. Muitos anos atrás, os irmãos Zograt derrubaram os então governantes do Reino Spades, ou o Reino de Espadas, Lorde Ciel e Lady Lois Greenberreal, que também eram os verdadeiros pais de Yuno. Foi assim que eles se tornaram os governantes do Reino e a Tria de Negra chegava ao seu poder. Sob seu governo, o Reino conquistou a maior parte do Reino Diamante e começou a se preparar para invadir os outros reinos. Os cidadãos mais fracos do Reino de Espadas acabaram forçados a deixar suas casas e servir como fontes de poder mágico para as fortalezas móveis do Reino. Um dos grandes objetivos da Tria de Negra é a recriação da Árvore de Clibble, de um canal mágico que vai permitir que os demônios entrem diretamente no mundo dos vivos. Uma coisa muito legal sobre esse trio é que existe um conceito real do nosso mundo, por trás de sua criação, também chamado de Tria de Negra e é utilizado na psicologia para se compreender traços de personalidades como narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Se eu pudesse colocar isso em cada um dos membros de Black Clover, eu diria que Dante é o narcisismo, ele só se importa com ele mesmo, tem delírios de grandeza e um enorme complexo de superioridade. Tabata literalmente afirmou que a única coisa favorita de Dante é ele mesmo, uma verdadeira vaidade excessivamente egoísta. Já Vânica representa o maquiavelismo, que é um traço de personalidade centrado na manipulação. Já vimos Vânica manipulando as pessoas para os seus próprios objetivos. Os seus discípulos sombrios são um bom exemplo. Além do que, toda a sua concepção de ser dominadora exemplifica bem isso. Tudo que ela fez foi para ganho pessoal, para lutar contra pessoas fortes, segundo ela mesmo afirma. Já Zenon representa a psicopatia da Tria de Negra, porque ele é emocionalmente frio, ele carece de emoção literal. Se você olhar para trás na sua história, Zenon nem mesmo demonstrou emoção quando o seu próprio irmão veio a explodir. Ele nem mesmo demonstra isto quando luta contra o William. E a sua coisa literal favorita é nada. Então sabemos que a Tria de Negra não só queriam abrir os portões do submundo, sacrificando o Yami e o William para libertar os demônios abissais, mas eles também queriam fazer isso para aumentar as suas próprias habilidades e liberações mágicas. Porque os seus respectivos demônios estavam restritos em quanta energia eles poderiam enviar ao mundo humano. E agora eles alcançaram 100%. Embora aparecesse que na Hath e os cavaleiros do reino de Clover os pegaram de surpresa, a Tria de Negra estava apenas ganhando tempo para completar o seu ritual. Dado que todos são declarados pela Tria de Negra como os demônios de maior classificação do submundo, todos esses demônios podem ser considerados ainda mais poderosos do que o próprio Zagred. Cada um dos três demônios é sim de nível superior no submundo, com magias verdadeiramente incríveis e atributos quase ilimitados. Todos eles possuem reservas massivas de manas que são insanamente indesgotáveis o suficiente para assustar os oponentes e os fazerem perder a sua moral durante uma batalha. Podemos começar decifrando esses monstros falando diretamente de Dante, que é o líder da Tria de Negra, um dos reis do reino de espadas. Ele também é o membro mais forte da Tria de até agora e está atualmente possuído pelo demônio Lucifer. Dante é um usuário de magia gravitacional. Ele é um mago extremamente forte e poderoso que foi capaz de dominar por completo os touros negros, incluindo até mesmo um asta que estava enfurecido além de ir contra Yami Sukihiro e o subjugar. O maior feito de Dante, na minha humilde opinião, foi o momento em que ele simplesmente fez Rouge desaparecer, forçando Vanessa a gastar todo o seu mana. Ele fez isso apenas aumentando uma pequena fração do seu poder demoníaco. Com a magia gravitacional, Dante pode utilizar esse atributo para realmente manipular a gravidade a seu bel prazer. Ele pode enfraquecer a gravidade e com isso levitar a si mesmo e a objetos grandes, ou então fortalecer a gravidade para jogar coisas no chão com uma força tremenda. Ao aumentar e muito a pressão ao redor de um alvo específico, Dante poderia imobilizar esta pessoa no ar ou condensar e moldar uma grande quantidade de material em um objeto. Eu acho um dos poderes mais fortes de toda a série. Agora, falando um pouquinho do seu demônio, Dante está possuído pelo demônio do mais alto escalão, Lucifer. O tipo de magia utilizada por Lucifer não foi de todo revelado, exceto por um pequeno painel onde Dante utiliza magia de outro mundo para curar uma ferida fatal em meros segundos. Com 100% do seu poder liberado, Dante e Lucifer atingem níveis que se igualam ou mesmo superam o próprio Július, que apesar de não ter mostrado ainda todos os seus poderes, estamos falando aqui de um dos reis demônios. Já Vannica possui o mesmo comportamento desumano e disposição de seus companheiros. Ela está possuída pelo demônio da maldição Megícola. E ela é o tipo de pessoa que gosta de pisotear aqueles que são mais fracos do que ela. Vannica é uma maga usuária da magia de sangue. A sua magia é muito semelhante à da rainha bruxa, que pode até mesmo controlar pessoas apenas manipulando o seu próprio sangue. Vannica cria bestas poderosas usando essa magia que é extremamente difícil de ser combatida. O maior feito de Vannica no momento é definitivamente tratar um dos feitiços mais poderosos de Noelle, o rugido do dragão do mar, como um mero inseto. Some isso ao poder do seu demônio que concede maldições e temos uma das magas mais completas e absurdas de toda a série. O seu demônio chamado Megícola é outro demônio também de alto escalão, muito mais forte que o próprio Zagred. A maldição de Megícola é conhecida por ser incurável, já tendo tirado a vida de um dos mais fortes combatentes do reino de trevo, a C.R. Silva, que é a mãe da Noelle. Ela também dominou a dupla de Lolo e Gádia no passado. A sua maldição está atualmente ativa na rainha Lolo, que está destinada a morrer dentro de seis meses, a menos que a maldição seja retirada. A maldição de Megícola pode ser extremamente poderosa e forte, já que a combinação da sua magia de maldição e a sua magia de sangue faz Vannica basicamente tornar os seus discípulos das trevas imortos vivos, ou seja, quase que imortais. É um absurdo essa personagem. E claro, Zenon, que está atualmente possuído por um demônio ainda desconhecido, cujo atributo mágico também é um grande mistério, mas eu tenho uma ideia de quem pode ser esse demônio. Zenon é um mago que utiliza a magia de ossos. A sua magia é consideravelmente adequada para subjugar um grande número de oponentes, essencialmente estamos falando aqui de um exército inteiro. Além de ser impiedoso, ele foi apresentado como alguém que sozinho exterminou um exército inteiro do Reino dos Diamantes, incluindo dois dos oito generais brilhantes. Durante a invasão do Amanhecer Dourado, ele foi capaz de derrotar todos, ele foi capaz de brincar até mesmo com o espírito de Zephyr de Yuno, com o poder do seu demônio. Ele também fez o próprio Lucky se encolher de medo. Eu nunca vi nada aparecendo. Lucky chegou a dizer que não queria lutar com ele, o que é um feito incrível por si só, porque nunca vimos Lucky demonstrar esse tipo de sentimento contra o inimigo forte. Com a sua magia de ossos, Zenon pode gerar e manipular os seus próprios ossos. Ele normalmente libera enormes emaranhados desses ossos, que não oferecem qualquer tipo de abertura para se escapar, e são afiados como lanças. Podem espetar brutalmente os oponentes. Quem jogou Diablo aí deve estar bem familiarizado com esse tipo de magia. Ele pode aumentar a regeneração desses ossos para fins defensivos, reparando-os mais rápido do que eles podem ser destruídos. Além do que, ele também pode moldar os ossos em armas para empunhá-las manualmente, como uma espada. Quando 100% do poder demoníaco é liberado, ele pode transformar os ossos em chicotes poderosos e rápidos, que possuem maior poder de ataque e velocidade de regeneração. Já a magia espacial está ligada diretamente ao seu demônio. Zenon utiliza esse atributo mágico bem raro para manipular o espaço. A sua versão mostrada desta magia, envolve a criação de cubos espaciais que permitem que ele domine e negue a mana de quem acabar preso dentro deles. Vale notar que não importa quanto tempo de tela Tabata de Ayuno, ele ainda é um protagonista secundário da história de Black Clover. É inevitável esse confronto entre os dois, e isto acaba nos dando uma dica do nome do demônio de Zenon, ou pelo menos em quem ele pode ser baseado, já que Tabata pode escolher outro nome para esse demônio. O demônio de Zenon pode ser provavelmente baseado em Asmodeus, e a grande dica é a conexão e a magia de Ayuno. Asmodeus é um demônio que nas mitologias é dito por ser o rei dos espíritos terrestres, ou mais popularmente conhecido como Shedin ou Jin, os gênios da lâmpada, de modo simples para você entender, todo mundo conhece os gênios. E como eles são retratados geralmente com esses demônios musculosos e poderosos, o demônio tem essa particularidade no seu visual, mas de longe um dos maiores motivos para eu colocar Asmodeus como uma grande referência aqui, que me fez conectar os pontos, foi por conta da caixa que Zenon colocou ao redor do próprio Iuno. Porque nos contos Asmodeus foi derrotado pelo rei Salomão e aprisionado também em uma caixa de pedra. E na história sobre Salomão, ele possuía um selo que lhe permitia controlar e aprisionar demônios, mas um dia Salomão foi derrotado e Asmodeus governou por 40 dias. E depois de retornar, o próprio Salomão o derrotou e recuperou o seu trono. Mas a principal característica desse ponto é a habilidade mais poderosa de Salomão, que era controlar o vento, parece bem familiar. A história do rei que empunhava o vento sendo expulso e depois voltando para reclamar o seu trono, reflete perfeitamente a história de Iuno e parece perfeita demais para ser algo jogado ao acaso. Bom, o que torna esses demônios superiores por si só é o uso habilidoso dos seus atributos mágicos e combinações com seus receptáculos. Cada demônio tem usado, surpreendentemente, sua magia em batalha para tirar uma grande vantagem. Lucifero sincronizou a sua magia gravitacional com Dante para criar, literalmente, buracos negros em miniatura que absorviam a própria matéria. Podemos pegar a Mejígla também que amaldiçoou o espírito da água justificando o quão poderosamente esses demônios conseguem manipular o seu atributo mágico. Sem dúvida, é bem aceito que esses demônios elevaram sua magia ao seu verdadeiro potencial, pois mesmo que nenhum oponente consiga igualar o seu poder mágico, os demônios nunca se detêm quando desafiados contra um adversário forte e utilizam todo o seu arsenal de feitiços. Teoricamente falando, é desconhecido o real limite do poder desses demônios, pois eles mal liberaram tudo e mal utilizaram todas as suas magias. Mas cada demônio com seu hospedeiro exibiu um poder para destruir reinos inteiros sem nem mesmo utilizar magias de grande escala, pois sua própria magia é intensamente forte por si só. O fato mais assustador sobre os demônios é sim o seu atributo mágico, pois com seu mana negativo do submundo, seus atributos são destrutivos em uma escala catastrófica. Megícola foi capaz de destruir a maior parte do reino e do coração simplesmente explodindo sua magia dentro dos discípulos das trevas, enquanto o próprio Zenon conseguiu destruir sozinho o reino de diamante. Como dizia William Shakespeare, o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. E é isso galera, esses são os poderes da triade negra, é uma combinação incrível das magias dos receptáculos com os demônios, eu acho um completo absurdo. Todos os três, não dá para colocar qual é mais poderoso que o outro, porque depende muito da forma como isto vai ser empregado e como cada demônio vai fazer o uso da sua própria magia na liberação de 100%. Será que Zenon realmente tem Asmodeus? Por que todo esse mistério por trás do seu nome? Aparentemente ele parece ser mais fraco do que os outros dois, mas talvez possa ter algo a mais por trás desse demônio. Talvez possa sim ser Asmodeus por conta dessa ligação com Salomão e a magia de vento, mas quem sabe pode ser o próprio Beuzebú que querendo ou não era um outro nome que foi dado a Lúcifer. São duas entidades diferentes, mas em alguns contos Lúcifer e Beuzebú são a mesma entidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos que gostam de Black Clover, chame eles aqui para o canal. É isso, até os próximos, valeu por assistir, fui!